Bate-Papo com Valdemir Cruz Valdemir chegou aqui, claro, né, pra participar desse Bate-Papo toda sexta-feira. Bom dia, Valdemir. Bom dia, Adriana, Fafê, as meninas lá, Leila, Cintinha. Bom dia a todo mundo. Olha, a gente vai conversar um tema muito legal, porque pensar em quem amamos pode trazer benefícios à nossa mente. Ah, com toda certeza pode. A nossa mente é uma grande usina. É uma usina que produz uma quantidade de energia extraordinária. Nós nem imaginamos do que somos capazes. Pois é, o ser humano é limitado em relação a isso. A gente acha que usa só um pouquinho da mente. Felizmente, felizmente, eu digo, a gente não pode usar toda a nossa capacidade mental ainda, porque faríamos besteiras. Opa, já fazemos sem usar. Já fazemos. Então, faríamos grandes besteiras se pudéssemos utilizar toda a nossa capacidade mental. Então, não podemos, ainda não nos é permitido usar toda essa energia, essa potencialidade que temos. Mas, com toda certeza, pensar é uma força maravilhosa, uma força poderosa, que nos auxilia muito. Me lembro aqui de uma frase do André Luiz, dizendo que o pensamento pode construir coisas maravilhosas, que tem a potência de uma bomba atômica, mas que também pode destruir. Então, ele pode construir e pode destruir. Então, quando eu penso numa pessoa que eu amo, naturalmente eu estou canalizando essa força para o lado bom da força. O lado bom da força, não me permita aqui. O lado bom da força. O Luke Skywalker. Sim, o Skywalker. O lado bom da força. Porque se eu canalizar para o lado mal, com certeza... Ah, é o Darth Vader. Exatamente. Aí eu viro o Darth Vader, que não é o caso. Então, quando eu penso no ser amado, seja no sentido amor, homem, mulher, pai, filho, mãe, enfim, um amor que seja realmente um amor, um amor afetivo, um amor fraternal, isso me traz paz. É porque já vem um sentimento, né? Exatamente. Aí você pensa e você já sente aquele calor, vamos dizer assim, né? Então, já vai para o corpo inteiro esse, né? Isso já vai para o corpo inteiro. E é um calor que... Permita aqui a redundância, tá? É um calor que nos aquece, né? Aquece o coração, né? Ele aumenta a minha temperatura, ele me faz bem, me traz bem-estar. Daí a necessidade de estarmos pensando sempre positivamente. Eu falo tanto aqui. Pois é, eu sei que é difícil no meio de tantas coisas ruins que vemos. Mas, gente, as coisas ruins também podem ter uma utilidade. Minimamente o ensinamento. Não, e às vezes a gente acha assim, quantas vezes, eu sempre falo para os ouvintes, vamos, lembra quantas vezes você passa por uma situação que você pensa, nossa, que coisa horrível. E aí passou um tempinho, você olhou para trás e falou assim, caramba, como foi bom que aquilo aconteceu. Então, naquele momento que aconteceu, você achou ruim. Mas depois você viu que foi ótimo. Então, né? Dentro do livro dos Espíritos, que é um livro básico da doutrina espírita, lá na terceira parte desse livro, Kardec chama lá das leis divinas, das leis morais. Uma das leis é a chamada lei de destruição. E os Espíritos dizem lá, onde vocês veem destruição, nós vemos reconstrução. É uma questão de percepção, uma questão de ângulo. Então, eu preciso, como você lembra aqui todo dia, nós precisamos estar pensando positivamente. Nós precisamos ter otimismo, precisamos ser otimistas. Eu não tenho ainda meio copo, eu não só tenho meio copo, eu ainda tenho meio copo. Tem o copo ainda, tem a água e tem o copo. Então, esse tipo de pensamento nos ajuda. E é muito importante porque ele também baixa nosso estresse. Porque nós hoje, nós seres humanos, não dá para praticamente excluir ninguém, nós seres humanos vivemos numa estresse muito desgastante. É um estresse muito constante. E um estresse terrível. E precisamos baixar isso, precisamos diminuir esse nível de estresse, porque isso traz consequências físicas no corpo, traz consequências espirituais, traz consequências morais, traz uma série de consequências. E quando eu estou estressado, eu acabo não raciocinando, eu acabo não pensando bem. E por consequência, vou fazer bobagens. Eu acho que meio que vira bola de neve, que eu falo também com os ouvintes. Quando você começa a reclamar de uma coisa, aí se estressa com outra, aí vem outra coisa e te incomoda. Aí tudo começa a incomodar e o dia vira aquela coisa horrorosa, que na verdade nem precisava ser tão ruim assim, porque você está, parece que para trás mesmo. É, é o círculo vicioso. E quando devemos fazer um círculo virtuoso. Porque quando eu penso positivo, eu crio positividade, que me faz pensar positivo de novo. E eu crio mais positividade. O contrário também é verdadeiro. Quando eu penso negatividade, eu crio coisas ruins. Me lembro de um caso até de consultório, que eu coloquei lá no livro que eu escrevi. Eu coloquei um capítulo com o título Depois da Bonança Vem a Tempestade. Porque a pessoa era tão otimista, tão negativa, que ela dizia, eu não posso estar feliz. Tem muita gente assim. Sim, eu não posso estar alegre. Porque depois da alegria, vem a tristeza. Vem o choro. Vem a dor. Então, deixa eu sofrer logo de uma vez. E aí ela antecipava o sofrimento. É, só que aí, consequentemente, está sempre sofrendo. Pois é. Está sempre sofrendo. Porque ela antecipava o sofrimento. Já que eu vou ter que sofrer amanhã, então deixa eu sofrer agora. Vai sofrer hoje, amanhã, depois de amanhã. E aí eu sofrer amanhã e depois... É o tal do círculo vicioso. Que eu vou alimentando essa coisa que me faz mal. No fundo, tem um pouco de masoquismo. Isso aí também, né? É claro que a gente não pode descartar essa hipótese. Mas muitas pessoas não se julgam merecedoras de serem felizes. Eu não posso ser feliz. É claro que isso é um processo inconsciente. Ninguém conscientemente vai dizer, não, eu quero ser infeliz, eu quero sentir dor. Mas as pessoas, se tem um processo tão grande de culpa, que elas acabam se impedindo de serem felizes. Isso é um grande problema. Eu estava pensando, a gente fez a referência ao filme de Luke Skywalker e o Darth Vader, né? Que é o pensamento positivo, o pensamento negativo. A gente tem que lembrar o seguinte, eu puxei do filme agora. O Darth Vader era do bem. Ele escolheu ir para o lado negro. Então, quando eu falo, eu falei para os ouvintes outro dia, essa semana ainda, fazer o exercício de cada pensamento ruim que vier, tentar trocar por uma lembrança boa, é escolha. Eu fiz a ligação agora do Darth Vader com o pensamento. É, e é interessante isso, porque é escolha mesmo. Eu falo isso em consultório praticamente todo dia. Porque sofrimento é opcional. A dor não. A dor é dor. A dor vai ser a dor sempre. A dor, todo mundo vai ter que passar por ela. Todo ser encarnado, racional ou não, vai ter que passar pela dor. Agora, o sofrimento é opcional. Eu faço a opção pelo sofrimento. E a grande maioria dos nossos sofrimentos, sofrimentos de todos os habitantes do planeta Terra, são sem dor. Eu sofro, mas não tenho dor. Olha só. A grande maioria dos nossos sofrimentos. E você com experiência de consultório, então você sabe mais do que a gente. Gente, muda o pensamento. Vamos pensar nas pessoas que nós amamos. Vamos pensar positivo. Vamos acreditar num bem maior. Porque senão, fica muito complicado. A gente pensar só no lado negativo. E aí vamos construir coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins. E aí, de novo, o tal do círculo vicioso. E falando em pensamento positivo, a música do Darth Vader. Ai, ai. Gente, foi rápido, né? Vamos ver o lado bom da força. Vamos falar de falando em lado bom da força. Uma hora da tarde estaremos ouvindo você. Uma hora da tarde vamos estar aqui com a Júlia Tourinho, né? A nossa amiga psicóloga. E vamos conversar um pouco, né? Como a gente lida ou como deve lidar com essas forças negativas dentro da família. Ou dos nossos relacionamentos tóxicos. Aquelas pessoas que nos fazem, né? Ou tentam nos fazer mal. Enfim, que nos trazem dificuldades. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Ah, importantíssimo. À uma da tarde. Vamos ficar todos ligados aqui. Continuem aqui com a gente. Até uma da tarde. E o Valdir, sempre com os temas importantíssimos. E a Júlia, né? A Júlia Tourinho, à uma da tarde. Todo mundo ligado aqui na Rádio Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez. Ouvindo você. Ouvindo você. Até lá, então. Ok, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.